Vênus, Afrodite e Emanjá, nomes diferentes para a mesma energia, que é simbolizada nesse ser mítico em várias culturas que tem nomes muito diferentes e que é amplamente celebrado pela arte, seja pelas artes visuais, seja pela literatura, pela música. Ela sempre é associada à água. Hoje a gente vai se concentrar um pouco sobre os mitos da origem desta deusa ou desta energia, como talvez seja mais interessante a gente falar. Eu acho que uma boa introdução seria nós falarmos ou nós mostrarmos um escrito de uma artista brasileira chamada Maria Martins. Em 1942, quando esta grande escultora brasileira vivia em Nova York, ela organizou uma exposição intitulada Amazônia e ela publicou um álbum com fotografias das esculturas que ela apresentou e também textos que ela escreveu sobre essas criaturas míticas da floresta Amazônica. Nós sabemos que Emanjá não é exatamente uma personagem da mitologia Amazônica, nós sabemos disso, mas eu creio que Maria Martins estava mais interessada em apresentar essa energia ou este arquétipo do feminino como parte de uma cultura muito importante, que é a cultura brasileira. Esta história, ela convive com muitas outras histórias de Emanjá que são compiladas aqui no Brasil há muito tempo, ou pelo menos vem sendo compiladas há muito tempo. Uma versão importante dessa compilação é publicada por um grande professor, um sociólogo dedicado ao estudo da mitologia yorubá e ao estudo das religiões africanas na diáspora. Esse professor se chama Reginaldo Prande e o livro é este aqui. A Mitologia dos Orixás, publicada então por Reginaldo Prande. E é aqui que se encontram várias versões do mito de Emanjá. O culto a ela sempre está associado a esta região do mar que é muito próxima da terra. Ou seja, está sempre associado então à prática, a comunidades de pescadores, então ela às vezes é chamada de Janaína, ela tem a sua imagem associada à imagem das sereias. E sempre, em todas essas versões, ou em todas estas aparições que se reconhece nela, sempre nós temos o traço de alguém que traz muito amor, que consegue conciliar contrários, exatamente como a água e a terra, alguém que é capaz de reduzir a uma relação harmoniosa e equilibrada, coisas que não são nada equilibradas, como os conflitos entre casais, os conflitos de guerra, os conflitos envolvendo bens e posses. E essa solução, esse equilíbrio de forças, ele dá origem a essa imagem de uma mulher que é mãe, que é conciliadora, que é amorosa, protetora, mas que é também sedutora e associada ao desejo. Sempre com muita beleza, sempre também com muita harmonia. Ela é em si mesma o próprio desejo. Essas imagens, que parecem também às vezes um pouco discrepantes, elas são imagens que existem também em outras versões desta energia ou desta visão arquetípica da mulher. O que acontece na Europa, quando se fala de afrodite, afrodite, que é como os gregos chamam Vênus, que é o nome romano para essa mesma deusa, para essa mesma energia feminina, ou esse mesmo arquétipo. Essas imagens, estatuárias na sua maior parte, elas têm um pouco mais de dois mil anos, Vênus, a maior parte delas que chegou até aqui. E isso não significa que o culto a afrodite ou Vênus, ele tenha dois mil anos. Certamente ele tem muito mais tempo que isso. O fato de esse culto acontecer nessas grandes culturas ou nessas grandes civilizações, é certamente responsável pelos apelidos ou epítetos que Vênus ou Afrodite recebem. Cada apelido diz respeito a uma versão do mito, diz respeito a um atributo específico da Vênus que é cultuado numa determinada região ou que é particularmente importante naquele momento. Assim, a gente tem a Vênus Anadiomena, por exemplo. A Vênus que nasce da espuma do mar. Anadiomena é a tradução latina da palavra Afrodite, que significa a que nasce ou a que vem da espuma do mar. Essa imagem de uma mulher adulta, virgem, que emerge do mar, do nada, ela é uma imagem que é colocada por um escritor grego, chamado Exíodo, que é autor de um poema intitulado Teogonia. Teogonia significa a origem dos deuses. E ali ele nos apresenta uma das muitas versões do mito de Vênus ou do mito do nascimento de Vênus. Então, esse mundo, seja o mundo helênico, seja o mundo romano, ele há muito tempo cultua a imagem da Vênus, ou cultua esta energia, que é a energia do amor e da beleza. A gente vê aqui uma cópia que foi realizada no século I da Era Cristã, que foi feita a partir de um suposto trabalho original, que teria, por sua vez, sido inspirado numa pintura de um pintor muito celebrado no mundo antigo, que foi Apeles. Apeles, de acordo com a principal fonte que a gente tem para conhecer a arte antiga, que é o historiador romano Plínio, o velho, Apeles teria sido o artista favorito de Alexandre. Então, são como nós vemos, muitos e muitos e muitos mitos e muitas suposições e muitos mistérios que envolvem não somente o surgimento da história, mas também a produção das obras de arte. E a gente vê também que essas obras de arte, por muito tempo, não são exatamente únicas. Elas vão se constituindo de acordo com um repertório de imagens que é mais ou menos regular e que segue uma orientação estética por muito tempo. Poucas esculturas da Vênus são tão famosas quanto a Vênus de Milo, que é uma outra versão da Vênus pudica, ou da Vênus modesta. Ela foi feita 100 anos antes de Cristo, foi encontrada no início do século 19, em torno de 1821, e ela não estava inteira como a maior parte dessas esculturas do mundo antigo, que ficaram soterradas por quase 2 mil anos. O fato de ser muito famosa, de pertencer ao acervo de um museu como o Museu do Louvre, levou um artista moderno, como Salvador Dali, a ironizar essa pudicícia, ou essa modéstia, abrindo na sua versão da Vênus, essas gavetas. Gavetas, assim como bolsas e caixas, são objetos associados ao sexo feminino e são também associados à genitália feminina. Entre as versões antigas e famosas da Vênus, a gente tem a Vênus de Quenido. Essa é uma das versões mais conhecidas, é um dos epítetos mais conhecidos, e ela foi amplamente copiada. E eu creio que é justamente esse referencial tão forte na cultura europeia, que tenha levado o Michelangelo Pistoletto, um artista italiano, que tem o seu nome associado à arte conceitual, e mais especificamente ao movimento da arte póvera. Foi isso que levou esse artista a se apropriar de uma imagem de gesso da Vênus, da Vênus de Quenido, ou Quenidia, como ela é chamada, para fazer esse trabalho, que é muito irônico, a Vênus dos trapos. E é certamente uma outra referência ao feminino que se faz. Um feminino que é contemporâneo, uma visão da mulher perdida e imersa no consumismo do mundo contemporâneo, e inteiramente voltada para esse universo da aparência, em lugar de ser ela própria uma imagem que evoca o equilíbrio e a beleza. Então é como se ela se voltasse assim para o consumo. É comum que essa figura seja identificada por meio de um símbolo, já que a simples imagem de uma mulher nua não é em si mesma muito eloquente, ou seja, ela não traz para nós nenhuma evidência de que se trata da Vênus. Mas quando nós associamos um objeto, quando nós associamos essa figura a algo que a represente e que faça uma lembrança a algo da sua história, algo do seu mito, nós temos aí um indício que nos ajuda a identificar a deusa e todas as histórias que ela traz. E assim a gente tem um raríssimo exemplo de uma imagem pintada da Vênus, do nascimento da Vênus, uma imagem encontrada nas ruínas de Pompeia. E essa imagem da Vênus com uma concha, ela é uma imagem amplamente retomada também na arte ocidental. Talvez o exemplo mais famoso seja o nascimento de Vênus, do Botticelli, uma obra que é conservada no Museu do Zufisi, em Florença, e uma obra que não é só mitológica, ela é também altamente filosófica, porque todos esses elementos simbólicos que aí estão, eles fazem, na verdade, um verdadeiro texto filosófico sobre a natureza contemplativa do amor, e sobre o amor como algo que pertence a uma natureza mais intelectual do que física. É uma obra que poderia ser analisada e entendida à luz do platonismo, ou melhor, do neoplatonismo, que é uma corrente filosófica importante nesse período do século XV, em Florença. E creio que a gente poderia voltar a Iemanjá. Aqui a gente tem uma escultura feita por um artista nigeriano, que é o Abayomi Barber. Essa escultura é de 1971, e nós vemos aqui que ele também apresenta a sua Iemanjá, apoiada sobre uma concha, uma concha deitada. E essa Iemanjá, ela não é exatamente a imagem de Vênus do Cabanel, está bem longe disso. Ela é uma imagem que faz referência ao feminino, um feminino que é cultuada em muitas regiões dessa grande tradição Yorubá, e é assim, é por meio dessa diáspora, e é por meio desses povos que vêm dessa região do Império Yorubá, porque ele foi um império, que Iemanjá é cultuada em vários lugares das Américas, mas tem um culto particularmente forte em Cuba, e um culto particularmente forte no Brasil, em vários estados, e inclusive também em regiões que não tem mar. À esquerda nós temos uma sacerdotisa na Nigéria, é uma foto bem recente, e ao nosso lado direito a gente tem uma imagem da festa de Iemanjá em Salvador, no bairro do Rio Vermelho, na frente da igrejinha de Nossa Senhora dos Navegantes, que no sincretismo religioso é associado a essa deusa, ou a esta energia. Eu volto também ao texto que a Maria Martins escreveu sobre Iemanjá, no seu livro Amazônia, e como a gente vê, não tem nada de sensual, ela enfatiza justamente esses cabelos de algas, essa ancestralidade, essa antiguidade dessa deusa, para nos falar do fato de que ela governa os oceanos e os mares. Iemanjá poderia ter vivido no Mediterrâneo, no Oceano Índico, em qualquer lugar que gostasse, mas escolheu o Brasil. Lá ela passa os seus dias oscilando da Bahia ao Amazonas, ou seja, a Maria faz referência a essa grande propagação que existe do culto ao Iemanjá, da celebração dessa energia feminina, que é a energia do amor. Nas noites claras, ela surge das águas para examinar o seu reino, porque ela ama a lua. E por quê? Sendo mulher, sabe que o seu cabelo lustroso, a alga de todos os oceanos, é ainda mais belo sob o feitiço da lua, transformando as águas em prata e seduzindo o mais forte dos homens. Terminamos aqui o nosso encontro de hoje, com Iemanjá, com Vênus, com Afrodite, com a força do amor, a beleza do amor, a proteção do amor, a paz e a concórdia entre todos. E que essa energia, ela possa permitir que a gente se integre melhor uns aos outros e que possa solucionar assim todos os nossos conflitos. Odoiá Iemanjá, Iemanjá, senhora das águas. Muito obrigada!